Na próxima semana, os músicos do Grupo Cordas do Iguaçu vão embarcar para a França para participar do Euroorchestris, um dos maiores festivais de orquestras do mundo. O grupo é formado por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A Orquestra Cordas do Iguaçu já atendeu cerca de 3.500 jovens em todo o estado. O projeto foi criado pelo José Maria, que é violista da Orquestra Sinfônica do Paraná. A iniciativa, que começou na cidade de Tunas do Paraná, a cerca de 76 quilômetros de Curitiba, ganhou força e passou a ser realizada em outras cidades, inclusive na capital. O projeto foi crescendo, foi ficando conhecido. Nós fomos fazendo as apresentações, lotando teatros, começamos a se apresentar com artistas. A Júlia e a Laura participam do projeto e destacam a importância de estarem na orquestra. Eu estou participando desde o ano passado e está indo bem. Eu gosto bastante do projeto e é um projeto que ajuda a desenvolver bastante tudo e é bem legal. A gente teve várias apresentações no ano passado que ajudou bastante a desenvolver, a medo de público e é bem legal. É bem organizado tudo. O talento do grupo Cordas do Iguaçu está ganhando o mundo. Músicos como o César vão se apresentar num dos maiores festivais internacionais de orquestra, que acontece na França neste mês. Eles embarcam no dia 26 de julho e a expectativa é grande. É muito diferente, né? E... eu não sei, é uma experiência muito louca. Eu acho que é a palavra, tocar fora do país e fazer o que a gente gosta, né? O Pedro tem 14 anos e também irá para a França. Ele é violinista e está animado com a chance de se apresentar na Europa. Fica aquele friozinho na barriga, né? Mas eu estou muito animado e muito feliz também. O festival terá início no dia 28 de julho e irá reunir músicos de 15 a 25 anos de várias partes do mundo. A viagem para a França estava programada para 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Agora, os 22 músicos da orquestra poderão realizar o sonho de se apresentar fora do Brasil. As apresentações já estão lotadas, né? Eu soube. Nós vamos levando a música brasileira, o repertório todo brasileiro. E é mais a realização de um sonho, né? Representar o Paraná e o Brasil nesse festival. E é mais a realização de um sonho, né?